Representantes de quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais se reuniram hoje com o governo em um seminário. O evento tratou da regulamentação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê diálogo aberto entre governantes, povos indígenas e tribais. Ouvir o que as comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais têm a dizer, em especial quando são pensadas ações que vão afetar a vida delas. A iniciativa faz parte da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, da qual o Brasil é signatário desde 2002. Nesta quinta-feira teve início o diálogo entre governo e sociedade para se definir como deve ser feita a consulta. Um momento para trocas de experiências e também reivindicações. Existe reconhecimento de todo o esforço que está sendo feito no Brasil para avançar na questão dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Eu falei muito hoje da nossa humanidade comum. Não esqueçamos que a gente está trabalhando aqui também num marco internacional. Estava aqui conosco representando a OIT no Brasil. Uma humanidade comum que exige que lutemos pela igualdade. A representante das comunidades quilombolas, Maria Rosalinda, acha positiva a iniciativa do governo. Em fazer cumprir o que determina a lei, principalmente quando se trata da Convenção 169, que traz tratados legais de respeito aos direitos das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas e tribais. Para a representante dos povos indígenas, Sônia Guajajara, ao longo da história as comunidades não têm sido ouvidas. A Convenção 169, apesar de 10 anos já assinada, inicia hoje um processo para regulamentação dos seus procedimentos. Porque apesar de existir a lei, mas as consultas de fato nunca existiram nas comunidades, nas aldeias, junto aos povos. Então aqui com certeza o seminário marcará o ponto de partida para podermos estar discutindo junto com nossos povos como se dará esse processo e como serão os procedimentos que vão ser implementados. O ministro Gilberto Carvalho afirmou que o governo tem sim ouvido a sociedade, mas que é preciso aprimorar o modo como é feito. Daí a regulamentação da Convenção 169. No entanto, ele reconhece que no final deve prevalecer o que é importante para todo o país. Nós entendemos que a OIT, que a O69 não é vinculante, no sentido de que o fato de uma população local não desejar aquela obra não é impeditivo que ela seja realizada. O que é o desejável? É que haja um acordo com aquela comunidade e que sejam respeitados todos os direitos dela em função dos eventuais prejuízos que ela tenha. Então essa é a nossa posição.